Calma minha filha, eu sou seu pai Minha filha, eu sempre te amei De um jeito diferente Mas te amei Não faça essa besteira Não faça essa besteira Mas tem uma coisa com que você não contava Eu cresci Meu amor, você tem certeza que eles vieram pra cá? Sim, meu amor Os vizinhos viram eles vindo pra cá